E aí, rapaziada, vem tão forte show batendo, vamos pôr o carioquinha no alto, fazer os testes, prendendo ele na linha 10, o estirante dele tá igualzinho, cabresto, né, alguns falam cabresto, tá igualzinho do outro, do branco, e aí, rapaziada, a vareta do pipa quebrou, mano, como eu disse pra vocês que estavam fazendo esse pipa com vareta de bambu, era uma vareta meia velha, mano, vamos pôr o branco, foda-se. Bom, a gente usou um espaço de uma fita pra amarrar ali, então vamos descer uma fita, pra manter um espacinho na frente. Aí, rapaz, bora testar o branco. Aí, rapaz, bora testar o branquinho. Tentar manter ele o mais perto que possível pro teste. O vento ainda não firmou, né, mano? Ele tá da hora, mas ele ainda não tá firmado, esse que é o problema. Se liga, rapaz, esse branco aqui os caras empinavam com rabiola transparente, mano, então esse pipa aqui ele se camufla, tá ligado? Isso que é o da hora dele. Eu acho que essa vareta também vai pro saco, mano, mas... Bora fazer o teste. Afundando. Arrastão. E o arrastão do bagulho. Isso é louco, isso que não dá pra puxar forte, rapaz, porque eu tô num bloquinho aqui só. Forcinha, ok. Vou manter ele reto aqui agora, pra subir, retão. Aí não tá penso. Fundando. Ah, rapaz, o bom é que não ficou penso, mesmo com vareta de madeira, aquela emenda. O piano tá retinho. Ó. Quebrou também. Exigimos muito do pipa. É, rapaziada, pra esse pipa ficar bom não vai ter jeito, mano. Vai ter que ser com fibra em cima e embaixo. E a gente vai fazer o teste na fibra. Porque madeirinha é foda, né? Esse bambuzinho que eu tô usando, é um bambuzinho velho, mano. E agora eu vou botar um outro pipa aí, pra nós poder tirar as laças com os maio aqui na rua. Tamo junto. Ai, rapaz, vamos pra revanche do peixinho, hein? Mano, o dia que eu não tava gravando, eu cortei seis com esse peixinho. Mas também não tava com essa rabela, não. Tô com a rabela mó velha. Aí, rapaziada, eu tive que vir pra rua aqui de casa e não ia arrumar nada, mano. Vem tudo torto. E aí, rapaziada, eu tô com a rabela móvel. E aí, rapaziada, eu tô com a rabela móvel. Vai, ratu! Tô pra cá já. Aí, rapaz, na rua é outras ideias, né? Tem espaço pra puxar. Pra descarregar tranquilo. Subiu outra aí, nós volto a gravar o relo. Aí, rapazuzinho, vai vir. Esse molequeado hoje tá ouço, hein, mano? Tá querendo amassar? E aí, rapaziada, eu tô com a rabela móvel. Aí, rapaziada, eu tô com a rabela móvel. E aí, rapaziada, eu tô com a rabela móvel. Corre ali, ô! Não é essa não, burro! Vai no pipa! O pipa eu cortei, tonto! Eu acho que caiu! Caiu lá, ela pegou! Caiu na rua! Você não viu eu cortando? Então, você foi na linha! Tá pegando? Tô! Espera trazer primeiro, senão dá zica! Vai escapar, ratão! Escapou! É, rapaziada! Da rua, as ideias estão sendo outras! Tá vazarado em casa, mas na rua nós estamos com sorte! Vai, rapaziada! Tirar lasco o ratão! Eu cortei ele uma vez hoje! Fica vendo! Vou fingir que vou por baixo na hora que ele vier! Eu vou tirar ele, vou por cima! Hello! Rapaziada, sem maldade! Essa linha tá foda! Aí, rapaziada! Subiu esse pipão lá de trás! Eu nem ia empinar mais hoje, porque tá fraco! Aí, eu vou pôr no alto pra... Pra ver se ele vem buscar! Cê é louco, mano! Olha! Vai lá na rua lá, Nando! Pega lá na rua lá! Vai, calma! Vai rápido! Cê é louco, rapaz! Aparei o bagulho! Não tô acreditando! Tá puxando! Ó, puxa mais! Puxa, puxa! Deixa ele direitar aqui! É que eu tô vendo! Tá puxando! Tá puxando! Vai lá na rua pra ninguém pegar, Nando! Vai! Cê é louco! 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 Cê é pra quem gosta é... Quem gosta sente adrenalina, né? Cê é louco! Cê é louco! Fiz a festa com ele hoje, curtei vários! Finalizando aí com um pipão! Deve ter vindo aí umas 300 jardas de linha, galera! Só que a linha ficou roscada na rua de trás e alguém pegou, mano! Meu tio me deu uma força lá ainda! Cê é louco!